E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo e bem-vindos ao primeiro vídeo de Resident Evil 6 E hoje é mais pra mostrar o jogo pra vocês e pra perguntar o que vocês preferem Eu dei uma olhada lá no Dead Space e não tá tendo muita visualização Eu somei lá visualização, os 3 episódios deu 23 views E Midnight Club tá tendo mais que isso, bem mais E eu não sei, acho que vocês não tão gostando muito ou sei lá Quase... ou pouca pessoa gosta, sei lá Aí eu queria saber se vocês no lugar de Dead Space preferem que... Eita, desculpa se vocês ouviram o barulho de fundo, calma aí Então, eu queria saber se vocês preferem que eu coloque Resident Evil 6 no final? Eita, no lugar de Dead Space? Ou se vocês, sei lá, não preferem? Porque no meu pensamento, já que tá tendo pouca visualização, quase ninguém gosta do jogo Então eu pensei, vou ver se tem outro jogo de terror que as pessoas possam preferir E aí eu tenho Resident Evil 6 Aí eu queria saber se vocês preferem ou não E... Eu... vocês podem perceber que minha voz tá diferente Eu tô usando um fone aqui novo É... é um fone daqueles de mesa, não sei explicar Só sei que é diferente Tá começando o jogo Aí digam aí se vocês acham que essa voz tá melhor Galera, se o vídeo parar assim do nada Ou algo do tipo É porque esse site aqui que eu tô usando pra gravar minha voz Eu acho que ele só grava até os 7 minutos Mas qualquer coisa eu... Eu descubro um jeito de gravar por mais tempo Também esse vídeo aqui é só pra mais pra mostrar a voz nova e o... E o... Áudio novo E o que que é aquilo ali se mexendo? Ah, tá Vou passar, galera Se tiver como Vou apertar todos os botões loucamente É, não tem como, galera Ou tem, né Não sei É, não tem como eu É, não tem como eu Puxa, puxa, puxa Eu já zerei esse jogo, tá galera Mas faz, sei lá, dois anos, um Faz bastante tempo, então não lembro muito bem da Desculpa Lembro muito bem da história Vocês podem ver que Resident Evil 6 é um dos jogos menos realistas que você pode ver na vida Aquele helicóptero errou todos os tiros neles, eles em campo aberto, exposto, sem proteção nenhuma Mas tudo bem, vamos fingir que não aconteceu Agora eu estou controlando Vamos lá, ainda não está terminando Fique aí, Helena Eu só vou te acelerar Só... Você não está chegando tão fácil Vamos lá Apertei A, galera Finjam que nunca aconteceu Da hora o jogo ensinando a gente se mover agora Se já tinha se movido antes Depois de tudo que nós tínhamos Seria um prazer Seria um prazer para nos derrubar agora Nossa, eu acho esse gráfico muito bonito do Resident Evil E o jogo nem é tão novo assim Na verdade, eu não sei o ano dele, não Se vocês souberem, deixem aí Não sei o que é Não sei o que é Pra que matar os humanos, deixa vivo Quanto mais humanas Mais existência Quanto mais existência Mais umbis mortos Quanto mais umbis mortos, menos umbis pra matar Ah, pega a arma Pega a arma Esse povo aí não é aproveitador Vamos tomar um descanso Opa, é hora do show Tem que ser um filho de primeira vez Aqui em algum lugar Ah, eu lembro Vai pegar o remedinho Isso me faz mal ver ver bons soldados die assim Leon, você está lá? Honnigan Good to hear you're okay Where's Helena? She's not doing too good She needs medical attention Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help Okay, listen Just follow my instructions Too many good agents have died here today You're not getting added to that list Leon Leon . 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 Oh, 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 oh. Can't let your guard down for a second. How do you feel? I think I'm going to be okay. Thank you. Leon, what are you doing? You need to get out of there, now. We're heading to the Quad Tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Then let me help. I'll direct you to the safest route. Thanks, Hanagan. And then, guys, I'm back. And then, guys. I'm going to get out of there. I'm going to get out of there. I'm going to take out of there. I'm going to get out of there. da mira da arma, tá bom, já entendi, ah tá vindo, tá, eita, eita Giovanna, da hora que dava, eita, da hora que dava ficar chamando ele, ela quer dizer, ó o caos, passa por favor, ó o avião ali do lado, tinha zumbi, nossa, nem vi, foi um, é a munição escassa, então eu vou tentar matar no soco mesmo, ai, opa, munição de 12, vai ter munição logo pra frente, eita, tá bravo, hein, caraca, tô tentando dar o tiro rápido, não vai, ah, ele tá sem estamina, agora eu vou ter que atirar, eita, ah tá, o zumbi já tava morto, da hora é o jeito que esses bichos desintegra, da hora, caraca, era pra pisar na cabeça do zumbi, olha o Leon Bull, toma remédio, toma remédio, eu tô ligado, caraca, tá difícil, olha a erva, a erva, a erva, muita erva, eita, é, vamos ver o que eu tenho, hum, espingarda, caraca, eu tô cheio das armas, como assim, ah, é aqui, tá, não tem o gol, eita, jogou, vai fazer, acabou, eita, foda, na hora, da hora que a Lena sumiu, não sei se ela correu na frente do Leon ou se ela sumiu, se ela não correu pra frente do Leon, o jogo é bem mentiroso, vai, 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 vai vai, sabe o que mais legal, É que o cara desce do helicóptero pra ajudar eles E o cara morre Odeio o jogo que faz isso, cara Eu me importo mais com os caras do que com os principais Morreu Então galera, deu aí pra vocês verem o comecinho do jogo Eu sei que ainda não acabou acontecendo Mas é que eu já tô adiantando Deu pra vocês verem aí o comecinho do jogo Eu, a primeira vez que joguei Eu gostei para caramba É muito bom, o piloto morreu de ataque cardíaco E pra quem gosta de jogo de terror e ação Que foca muito no terror Não é um jogo assustador É um jogo bem legal Eu gosto Recomendo Eita, eita Eu tô apertando, meu x é bugado Eu tô apertando, meu x é bugado Eu só vou fazer mais blocos Ah não Ah, o tiozinho virou zumbi Helena Ai, droga Eu ganhei o primeiro tiro Achei que ia ferrar tudo Ih, morreu Nossa Nossa Eita, Giovanna Ai Nossa senhora Dora tudo isso Por causa que o cara O piloto morreu Ninguém sabe como Beleza, galera Então foi aí o comecinho Do Resident Evil 6 Como eu já disse Recomendo É um jogo muito bom E espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o comentário E o like E falou